Salve e beijo com a paz Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus É maravilhoso o Senhor Espírito Santo de Deus É glória a Deus Oh, Aleluia Bendito seja o teu Santo nome e a todo o Senhor Aleluia Amém Aleluia 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 Como os anjos vão cantar No coral, como os tirantes Para sempre adorar Eu quero a presença Em Tua presença Em Tua presença De onde eu quero estar Em Tua presença 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 É o melhor lugar Em Tua presença 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 Em Tua presença